Pelas veias escorre o sangue e o vinho, pelo mangue e o pervorinho A pele de canhão não pode formar a fé, o carnaval vai passar Nasceu no campo grande, somos os filhos gigante, de Tudor e Osmar Por isso chante a cante-se, que a gente se complexe de alegria A praça e o poeta, que a gente se complexe de alegria A praça e o poeta Imagina só que loucura nessa mistura Alegria, alegria é o estado que chamamos a ira De todos os santos e tantos e axé, sagrado e profano, o caiano é O corredor da história, vitória latinha, meu vinho de areia Pelas veias, pelas veias escorre o sangue, o vinho, pelo mangue e o pervorinho Nasceu no campo grande, somos os filhos gigante, de Tudor e Osmar Por isso chante, 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 gente A gente se complexe de alegria A gente se complexe de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta A praça e o poeta Imagina só que loucura A gente se complexe de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta A praça e o poeta Se inscreva no canal.